No Brasil, nós tivemos uma outra coisa muito interessante, e aí precisa citar o Tadal Takahashi, que foi um dos caras fundamentais na RNP e tudo mais, que foi quando a RNP começou a se instalar. O Brasil tinha como objetivo, aliás, os Estados Unidos também, a Europa também, era um dia ir na direção do ISO-OSI, que era o conjunto de protocolos que a ITU tinha definido, a International Telecommunication Union. Governos do mundo decidiram que você tem que usar ISO-OSI, e aí o governo brasileiro achou isso, o governo americano também. Então, no Brasil, nós tínhamos um negócio chamado RENPAC, que era a rede nacional de pacotes usando o X25, o padrão ITU, e ninguém ia se mexer em nada, enquanto o ITU não tivesse implementado. No Brasil tinha até a Brisa, que era o Brasil Inter... Open... Eu esqueci o que é agora Brisa, mas é... Integração de Sistemas Abertos. Brisa Brasil, Integração de Sistemas Abertos. Mas ficou claro que a rede acadêmica e o TCPP estavam indo tão bem em que não valia a pena você entrar num treco controlado, muito em cima das teles, muito estruturadinho. Quando o TCPIP era aberto, os padrões eram disponíveis de graça, você podia espalhar de monte. Então, nós fizemos uma embaixada na época, Tadal, o responsável principal por isso, e junto a Embratel, dizendo que vocês vão perder o bonde da história, porque o mundo está indo para o TCPIP, vocês estão esperando aparecer o ISO-OSI aqui, o X400, o X500. Isso aí me parece uma errada do ponto de vista comercial, porque as teles não tinham entendido, são as de rede ainda. Bom, a Embratel foi convencida disso e, em dezembro de 1994, ela resolveu abrir uma inscrição para quem quisesse usar a internet, pessoas físicas, podiam se inscrever na Embratel, usando o número de RENPAC e, ligando para eles, poderiam, então, acessar a rede e acessar a internet. Isso parecia uma vitória nossa, etc. Mas, depois, pensando melhor, a gente se reuniu e falou, olha, acho que parece que foi uma bobagem isso aqui. A internet brasileira vai ser, na verdade, dois números de telefone no Rio de Janeiro, onde vai tocar Embratel. Isso não parece que vai dar uma rede pujante e espalhada. Então, na época, Sérgio Mota era o ministro das Comunicações, foi feita uma segunda embaixada, o Sérgio Mota, dizendo, olha, foi muito legal, eles toparam, etc., mas não é por aí, isso aí não vai dar certo, porque você vai criar uma rede, digamos, mínima, uma mini-rede, uma rede ANAN, centralizada em dois pontos no Rio de Janeiro para as pessoas físicas. E o Sérgio Mota se convenceu, ele achava que, ele se convenceu de várias coisas muito importantes na época, então, uma delas foi essa, e ele falou, olha, tudo bem, vou proibir a Embratel de fazer isso. Ele soltou uma portaria na época, não lembro mais o número da portaria, mas foi no comecinho, dia 95, dizendo o seguinte, olha, a Embratel não pode fazer isso, a Embratel tem que trazer TCPIP, mas ela não pode dar para o usuário, ela tem que dar para as teles, e as teles, Telesp, Telemic e tal, também não podem dar para o usuário, elas têm que dar para os provedores, e os provedores, sim, darão para os usuários. Então, isso foi o começo do Mandig, do Canal VIP, do DigiNet, todas as redes que surgiram aí, surgiram a partir de provedores que operavam BBSs, Bulletin Board Systems, e que, com essa história de poder distribuir TCPIP, viraram de BBS para internet, com correio eletrônico e tudo mais, isso aqui. Então, em pouco tempo, nós tivemos um crescimento muito importante em redes, porque foi montada uma estrutura que era um círculo virtuoso, de coisa que é escalável, quer dizer, quem entende de conexão, e de e-mail, e de noção, quem é um provedor, as teles entendem de fio no poste, etc., não entendem desse negócio mais ligado ao usuário, e quem entende de trazer em grande quantidade para uma linha internacional, cabo submarino, o cabo submarino nosso, da época do Fermi, era cabo coaxial, não era nem cabo óptico, era uma briga se conseguir uma banda no cabo coaxial, porque não tinha banda, aí já tinha cabo óptico, por essa altura do campeonato. Então, a coisa foi muito rapidamente desenvolvida. E o Sérgio Mota teve uma outra coisa muito legal na época, porque, primeiro, foi criado o CGI, depois foi criado a Anatel, e tem a Lei Geral de Telecomunicações, e isso é muito importante, ele deixou claro que a internet era um serviço que não se misturava, e ele se confundia com telecomunicações, apesar de se apoiar fortemente nisso. Então, ele criou uma separação que até hoje existe, em que as telecomunicações são fortemente reguladas, organizadas, porque usam recurso público, passam no meio de uma avenida, entram em propriedades, e saem, usam espectro de satélite, espectro de frequência, etc., enquanto em cima disso anda uma aplicação que, teoricamente, não é regulada, é aberta, qualquer um pode criar, o Mandic criou, o Canal VIP criou e tal, que são aplicações sobre telecomunicações, mas que não são reguladas em opção de licença e de carteira de motorista para fazer.